Vem cá, quero saber qual é a do bonde da fumaça do tio ali. Ah, aquele maluco dele tá tacando fogo na alheia, eu vou ligar pro bombeiro que ele é maluco. Tá queimando geral aqui na situação. Aqui já pode ver uma fumaça e a gente por perto que quer logo denunciar, bora voto. Ah!